Bom de Papo Olá meu amigo, minha amiga do Riso, uma ótima tarde para você, está no Albon de Papo aqui pela TV Tribuna SPT para você, que todo dia acompanha a gente, logo depois do Ronda Geral, você tem um compromisso com a gente, eu te agradeço muito pela audiência, segue a gente também nas nossas redes sociais, participa, porque logo depois que o programa vai ao ar aqui na TV Tribuna, também vai para o nosso canal no YouTube, onde você pode se inscrever e receber um vídeo novo todos os dias. Daqui a pouquinho tem Tonho dos Coros aqui no Bom de Papo, no Bom Humor, também no Papo de Rua e o nosso Bom de Papo de hoje, olha o Bom de Papo de hoje vai ser muito bom porque a gente vai receber hoje o chefe de cozinha do Espírito Santo mais renomado no planeta. O homem simplesmente viaja o mundo inteiro dando aula, show de culinária, representando a cozinha mais famosa do mundo. Qual é? A brasileira, é claro. E a gente vai conversar hoje com o chefe Juarez Campos aqui no Bom de Papo, daqui a pouquinho, logo depois do É Bom Pensar Nisso. E não é bom pensar nisso, e hoje eu fiz uma poesia chamada A Diferença do Sorriso. Nunca diminua a intensidade do sorriso que lhe convém, só porque incomoda a negatividade inconveniente de alguém. Sorria com toda a sua simplicidade, de cara limpa, sem maquiagem, aí verás que um sorriso de verdade vai fazer uma grande diferença na vida de alguém. É bom pensar nisso. E agora vamos receber o nosso Bom de Papo de hoje, o chefe Juarez Campos. Que bacana. Obrigado pelo convite. Eu acho que eu vou ser chefe de cozinha também, pra poder... É, isso aqui é bom porque é o ponto de apoio pra atingir o ponto G. Já viu que o papo hoje vai ser bacana, né? O papo hoje vai ser muito divertido, porque Juarez é essa figura, professor Juarez. E aí eu gostaria de começar o papo logo falando da sua profissão, da sua formação, que é farmacêutico bioquímico, né? É, eu sou farmacêutico bioquímico e fui professor de cursinho pra vestibular há uns 30 anos, professor da faculdade de farmácia. Eu tive, eu ajudei a criar a primeira faculdade de gastronomia e dei aula nas duas, aqui durante os 12 anos. Agora, o que é que tem o farmacêutico bioquímico, o que é que te ajudou na tua profissão hoje de chefe? Na verdade, a profissão de chefe começou como um hobby. E depois eu fui tomando gosto, fui especializando, fazendo cursos e fui gostando mais e abri mão da... Ser professor universitário, ser pesquisador nesse país é muito difícil. Não tem verba pra nada, era um complicador. E eu fui gostando mais de culinária. Mas no final, o fato de ser bioquímico e farmacêutico bioquímico me ajudou muito. Porque uma das coisas que o farmacêutico aprende é manipulação, as manipulações de medicamento. Eu aplico muito desse conhecimento hoje na cozinha, o processo de organização, a pesquisa que eu fazia, como na faculdade. Eu faço hoje pesquisa pra desenvolver receita nova. E veio a tal da gastronomia molecular, onde tem um monte de química envolvida. E eu, talvez, eu era o único chefe do país que conseguia entender aquele troço. Então, eu, muitas vezes, eu fiz palestra pra colegas, pra eu pegar um termo químico, às vezes muito complicado, e transformar numa linguagem que eles conseguissem entender. Então, eu acabei virando meio professor, de qualquer maneira. Eu sou um professor nato, eu gosto de ensinar. Que bacana, cara. Agora, você faz, você dá aulas, shows de culinária no mundo inteiro. E aí, sobre cozinha brasileira, né? Porque a cozinha brasileira hoje é a cozinha mais famosa do mundo. E a mais a francesa. Eu tive uma experiência muito interessante. Eu, uma vez, eu fazia um evento em São Paulo, eu fui fazer uma massa com um restaurante italiano. E do meu lado estava o principal chefe de gastronomia brasileira, o Papa da gastronomia brasileira, chamado Paulo Martins, do restaurante lá em casa, de Belém do Pará. Que, hoje em dia, infelizmente, faleceu. E ele me perguntou assim, ele falou assim, você é muito corajoso. Você vim para São Paulo fazer massa para paulistano? Paulistano é amamentado com massa. Sai lá do Espírito Santo, vem para cá. Aí eu parei, eu falei, você tem razão. Ele falou assim, você sabe se tem restaurante italiano bom aqui em São Paulo? Falei, tem. Ele falou assim, e capixaba? Não, capixaba não tem nenhum, que eu saiba, não. E Nova Iorque tem restaurante italiano bom? Tem. E capixaba? Não tem nenhum. Então, preste atenção. Qualquer lugar do mundo, se eu for fazer cozinha italiana, você vai fazer bem, mas tem um monte de gente que faz, e com certeza está melhor que você. Mas cozinha capixaba só vai ser você. E toda vez que eu saio, para qualquer lugar do mundo, eu já cozinhei em navio, durante seis anos cozinhei em transatlântico, passava 20 dias cozinhando em transatlântico. Eu cozinho no mundo inteiro. Na época da Copa do Mundo, eu viajei, mais de 30 e tantos países fazendo, mostrando cozinha brasileira. E aí eu comecei a, não só a capixaba, mas a brasileira mesmo. Porque eu acho que a gente tem que mostrar a nossa raiz. Eu hoje tenho um sonho italiano, mas se eu fosse começar hoje, eu teria um sonho de cozinha brasileira. Olha que legal, né? Que bacana. E você acha que o pessoal, o que se destaca mais, é o sabor da comida brasileira, ou o bom humor do cozinheiro que vai apresentar aquele ali, que faz um show? Porque a tua aula realmente é um show de novo. Eu vou te falar um negócio. Eu estava comentando até com a sua irmã, antes de entrar aqui, que os nordestinos são natos para cozinhar. Os melhores cozinheiros que eu conheço em São Paulo, Rio, são nordestinos. São geralmente subchefes de alguns chefes famosos. E a melhor cozinha francesa que eu comi na minha vida foi feita por nordestino. Foi feita por nordestino. A melhor cozinha que está na minha vida... O nordestino se destacava na cozinha, porque ela era tão sofisticada que era o nordestino. Eu acho que a dificuldade que eles têm na convivência, de fazer os produtos, faz com que eles tenham esse dom. E o brasileiro tem esse dom. O brasileiro gosta de servir. As pessoas criticam muito. Ah, o serviço dos garçons de Vitória. Na verdade, todo mundo... Você pode ter um serviço excepcional, desde que você pague para isso. Se você chegar em São Paulo, tem restaurante de serviço excepcional. Mas tem que pagar. Mas é caro, né? São caros. O resto é mais ou menos igual ao nosso. E o capixaba, o brasileiro... Coisa boa viajar para o exterior é ver como os nossos garçons, os nossos são carinhosos, são atenciosos. O cara te conhece pelo nome. Sabe o prato que você gosta. E na cozinha é a mesma coisa. A gente... A gente... Eu digo que na cozinha você tem a melhor profissão do mundo. Porque você tem... Uma festa por noite com convidados diferentes. Toda noite muda o público. Eu como bem de graça. Eu bebo a preço de custo. E eu ainda recebo para fazer isso. Não é simples não. Se não, profissão é igual a minha. É bom demais, cara. Fazer os outros rios é muito bom. Por isso mesmo que eu vou chamar o Tom de Scurroso agora no bom humor para a gente dar uma risada. E logo em seguida a gente volta para continuar o papo aqui com o chefe Juarez Campos. A Cunha, Brasil. Isso é Brasil. Olha, rapaz. Dona Gertrude, com 86 anos de idade, foi numa unidade de saúde do SUS para se consultar. Passou quatro horas na fila. Quando a atendente foi atender ela, ela chegou e disse Eu preciso, minha filha, dessa consulta aqui específica com esse médico aqui, olha, dessa especialidade. Aí a moça olhou e disse, olha, a senhora me desculpe, mas esse tipo de consulta aqui, nós só temos vaga daqui a seis meses. Ai, meu Deus. Daqui a seis meses, minha filha, eu já tenho morrido. Aí, nesse caso, a senhora pede para o marido da senhora ou alguém da família telefonar avisando. Levar a vida com bom humor é a melhor coisa que você. Mas o bom humor, a gente tem que comer bem para ter bom humor, né? Na Itália, tem uma frase que diz, comer bem é a melhor coisa que você pode fazer vestido. Sem roupa tem coisa melhor, não é verdade? Por isso mesmo que eu vou lhe oferecer um café. Na culinária, Juarez, você tem um cafezinho depois? Sempre. Por que o café depois? Já que você é farmacêutico, por que o café? Cara, eu não sei, eu acho que isso é hábito. Agora, tem gente tomando chá também. Eu gosto de um cafezinho. E eu gosto de um cafezinho de coador. Eu gosto de um cafezinho nessa canequinha, né? Queimo o dedo aqui, ó. Esse é o melhor. E aqui é o melhor café do estado, que é o nosso café cafuso. Exatamente. Eu estou aqui saboreando o café cafuso com o chefe Juarez. Você vai saboreando o seu café cafuso aí. É o café do Oriundi. É, é o café lá do Oriundi, é o cafuso. É, é o café. Que bacana, tá vendo? No melhor restaurante do estado, tem o café cafuso. Como na sua casa, você saboreia o seu cafuso aí, a gente saboreia o nosso aqui. Para ficar melhor, põe cafuso nisso. Daqui a pouquinho a gente volta para continuar o papo aqui com o chefe Juarez Campos. Sai daí, não é muito rápido. Legal, meu amigo e minha amiga do Riso. De volta no Bom de Papo. E hoje o Bom de Papo, o chefe Juarez Campos está aqui com a gente. Super divertido o papo com o Juarez. Agora, nesse bloco, eu queria falar sobre um programa da Fata Bernardes, programa nacional que você teve. Represente famoso. Representando o nosso estado numa disputa entre a moqueca baiana e a moqueca capixaba. E aí eu queria lhe perguntar, você sacandeou pra caramba a cozinheira baiana que estava lá com você? Ela mesmo chamou o prato dela de ensopado de peixe. Não fui eu, foi ela que falou. Nessa disputa, quem é melhor de verdade? Agora, na realidade, quem é melhor? Vou ser honesto com você. Vamos analisar assim, se a gente analisar do lado emocional, eu acho que não tem sentido ter essa disputa. Eu acho que cada região tem uma característica, como tem de língua. O Nordeste tem um... Cultural isso, né? Cultural. Agora, todas as duas moquecas são muito boas, só são diferentes. No próprio Nordeste, ela leva legumes. É verdade, em Fortaleza tem muito legumes. Leva até ovo dentro, tá certo? Então, quer dizer... É uma peixada, na realidade, aquela peixada, uma panelada, aquele chão. É o que você falou, uma peixada, não é moqueca, tá certo? O problema, agora, tecnicamente, eu acho a moqueca capixaba melhor e, assim, essa amiga minha, Tereza, a gente é amiga e irmã mesmo, a gente brinca e tal, mas eu explico por que tecnicamente. Porque peixe é o animal mais perfeito que existe, que Deus fez, na minha opinião, a nível de gastronomia. E o papel do chefe é interferir o mínimo possível no sabor dele. Então, se você bota, faz uma moqueca ou qualquer prato que você adota, o pimentão no peixe, que é uma das características da moqueca baiana, por exemplo, já é um problema sério. Porque o pimentão tem um sabor muito forte, onde ele chega, ele manda. Eu acho que a moqueca capixaba, ela preza pelo valor do produto. O peixe tem gosto de peixe, o tomate tem gosto de tomate. Você pode até não gostar de coentro, mas o coentro tem gosto de coentro. A cebola tem gosto de cebola. Então, não existe nada que você mascare o sabor do peixe. Agora, não quer dizer, ah, melhor, pior, isso é muito relativo, o gosto é muito relativo. Se a gente começar a partir para o regionalismo, o baiano vai jurar eternamente que a dele é melhor e nós vamos lá. Mas, tecnicamente, estou falando tecnicamente, se você ver a simplicidade da moqueca, o que que ela leva? Um peixe bom, tomate, cebola, coentro e óleo de coco. É um negócio gostoso, mas se você provar o peixe, você não sente o sabor de peixe. Tá certo? E essa é uma coisa que eu, às vezes, eu questiono. Essa disputa vai ser eterna, né? A gente sabe que vai ser eterna, mas foi engraçado a participação com a chefe. Mas a gente tem que ser honesto em uma coisa, a moqueca baiana é mais bem-vendida que a nossa. Em qualquer lugar do mundo, você vai conversar com um chefe, ah, eu fiz um prato, pouco tempo atrás eu estive em Nova York, melhor assinante de peixe do mundo, fiz um estágio lá, chama Le Bernadon. Ele tem um prato com molho de moqueca. Quando eu fui ver a moqueca, era a moqueca baiana. Por quê? Porque a Bahia se vendeu muito bem para o mundo. Não só comida, mas turisticamente. Não, eu sempre brinco até no meu show, porque eu digo que se o Espírito Santo fosse uma parte da Bahia, seria o estado mais turístico do Brasil. Sim. Porque o baiano, ele sabe transformar tudo em ponto turístico. Ele transformou o Pelourinho num ponto turístico, ele é capaz de tudo. Aí o cara diz, e o que é que seria turístico no Espírito Santo feito pelo baiano? Essa pedra dos dois olhos. Seria o maior ponto turístico do Espírito Santo. Por quê? Porque o baiano botava logo um cabelo rastafari, um óculos e um cigarro de maconha na perna. Não, eu digo que a gente precisava, no Espírito Santo e talvez no Brasil inteiro, uma política de turismo. Isso aí. E não políticos no turismo. É, isso aí. É verdade. Você tem razão. E a gente tem que entender, todo o país do mundo onde o turismo é forte, é porque a gastronomia é forte. A Espanha, o turismo é forte, porque a gastronomia é forte. A França, a Itália. Você está entendendo? O Peru agora. É por causa da gastronomia que o Peru está ficando com o turismo forte. E a gente não percebeu ainda que nós temos que investir em gastronomia, valorizar nossa gastronomia, mostrar nossa gastronomia pelo mundo, gastar dinheiro mostrando ela para o mundo, mas trazer o turista. É, isso aí você tem toda razão. E aí eu reforço a pergunta, por que a nossa culinária, a culinária brasileira, está na moda hoje no mundo assim? Só se fala na culinária brasileira no mundo inteiro. Você que está viajando muito. As palavras não são minhas. As palavras são do chefe Alex Atala no encerramento do Ao Vivo, do Prazer da Mesa do ano passado, que é o maior evento da América Latina, de gastronomia. Ele falou o seguinte, o Brasil é o maior celeiro de produtos do mundo. Para e pensa, o que tem da Espanha hoje? Alguma coisa que você não conheça? Não tem novidade na Espanha. Não tem mais novidade a nível de produto na França. Não tem novidade a nível de produto na Itália. Talvez a China tenha alguma coisa, porque a China a gente não conhece muita coisa. É verdade. Mas a nível de produto no Brasil, você tem uma variedade de coisa no Cerrado, na Amazônia, no interior do Espírito Santo, no Nordeste. O pessoal fala muito em comida nordestina e esquece da comida do sertão. A comida do sertão é completamente diferente da comida do litoral, no Nordeste. Então, a gente tem um celeiro imenso de produtos, de grande variedade, e chefes, jovens chefes, extremamente preparados, às vezes até no exterior, pra assumir esses produtos e mandar pra fora. Você falou de culinária nordestina. Você tem um amigo chefe, que é filho de um grande amigo meu, o Wanderson, lá do Picuí, né? Um dos grandes chefes que eu conheço. Um dos grandes chefes da culinária nordestina do mundo, né? Eu fiz navio com ele durante 20 dias. Ele fez a carne de sol dentro do navio, coisa que ele herdou do avô. Mas eu duvido que ele faça a carne de sol melhor do que eu, porque eu herdei da minha avó também. E eu vou fazer uma carne de sol pra você, porque você vai ser melhor do que a minha avó. Você um dia vai trazer aqui uma senhora chamada Ana Rita Suassuna. Essa dona Rita tem 81, 82 anos. A dona Rita mora em Brasília. Dona Ana Rita, eu trouxe ela já em Vitória. Ela é a maior entendida em cozinha do sertão. Ah, eu quero conhecer. Tua sertão, não é cozinha nordestina. É cozinha sertaneja mesmo. Por exemplo, você já percebeu que algumas receitas da cozinha sertaneja usa mão de vaca e outras usa pé de boi? Já. E nunca onde usa mão de vaca, você pode usar pé de vaca. E nunca onde você usa pé de boi, você pode usar mão de boi. E eu perguntei ela por quê? Ela foi muito simples. A vaca, quando urina, urina na pata traseira. Então, o sertanejo só come a pata dianteira. O boi, quando urina, urina na pata dianteira. Então, o sertanejo só come a traseira. Sabedoria popular. Bacana isso aí. Eu vou falar agora de carro. E eu gostaria de fazer uma pergunta pro Juarez aqui. Você gosta de viajar de carro? Gosto, aqui no Brasil não tanto, por causa das estradas. Mas lá fora você viaja muito, né? Muito, muito de carro. E quando você viaja de carro, assim, lá fora, você gosta de ir mais pro campo ou pra cidade lá? Ah, campo. É muito bonito. Os campos da Europa são bonitos demais, né? Aqui no Brasil, né? Aqui nós temos uma serra maravilhosa, né? É, a serra nossa é maravilhosa. A própria rodovia do sol é muito bonita. O Brasil, o interior do Brasil é muito bonito. Eu já fui até o Nordeste de carro. Naquela época não era comum andar de avião. É, mas naquela época as estradas também eram piores do que hoje. Eram piores, mas eram menos perigosas. Tinha menos caminhões. Mas por isso mesmo que você vai me permitir, o nosso telespectador também, pra que eu possa apresentar um carrão pra qualquer hora, na terra ou no asfalto. Que é a nova Amarok, que eu já tinha testado aqui em Vitória, mas essa semana eu coloquei esse carro lindo, maravilhoso, na lama, literalmente. É porque eu gosto de ir muito pro interior, assim como você também, Juarez. E a Volkswagen pegou toda a força e a inteligência da Amarok, original, e deu um up. Afinal, quem é inteligente está sempre se desenvolvendo. Se quiser fazer o teste você também, é só dar um pulo na Vitória Vague, porque lá eu confio. Pode ser na concessionária de Vitória, Serra ou Guarapari. Vitória Vague é a melhor marca, os melhores negócios. Agora vamos no Papo de Rua com o Antônio dos Coros, e logo em seguida a gente continua o papo aqui com o chefe Juarez Campos, e tem uma coisa muito bacana que a gente vai fazer no próximo bloco, não sai daí não. Papo de Rua. Aconha, menino! Hoje no Papo de Rua nós vamos falar de comida. É, de pratos especial. Então nós vamos perguntar às pessoas aqui, na sua casa, quem cozinha? Aliás, quem é o chefe? Você cozinha em casa? Seu marido também cozinha? Não. Ele não faz nada? Nada. Então olha ali naquela lente, me diga uma coisa. Quem é o chefe da sua casa então? Ele porque paga as contas. Não, mas você é quem cozinha, então o chefe é você. Chefe é quem cozinha, porque você não faz comida, ele morre de fome. Ah, não, não, quase não, ele vai ficar triste. Como é o nome dele? Jânio. Ô Jânio, tu não é chefe não, mas já é chefe quem é, ué. Agora tu gosta de cozinhar? Sim. O que é que você faz de diferente? Diferente? Sim. Eu faço comida normal, carne, macarrão. Quer dizer que você se vira sem sua mulher em casa? Sim, com certeza. Mas quando ela tá, ela faz a comida melhor do que você? É, eu diria que faz igual, faz boa. Tão boa quanto. Quer dizer, vocês disputam em casa pra ver quem faz melhor comida? Não, não disputamos não, é uma disputa saudável, né? Vocês têm filhos? Pra ter que agradar o outro. Vocês têm filhos? Temos. Os filhos gostam mais da sua comida ou da sua esposa? Gostam dos dois. É? Ele é bem distribuído. É. Me diga uma coisa, quem é o chefe de verdade na sua casa? Ah, é a esposa. É? É a esposa. Gostei, que esse aqui admite, os outros admitem, não, esse admite. Valeu, velho, obrigado. Fábio, na sua casa quem é que cozinha? Eu. Você? É. É papai que cozinha ou é mamãe na sua casa? Minha mãe e meu pai. Mas quem cozinha melhor? Minha mãe. Eita, você se lascou, mãe. Quer dizer que a tua comida ele prefere a da mãe. Sabe o que é melhor? É. Porque quase nunca ela faz. Ele tá ligado? Tá ligado sim, apai. Tá ligado, você tá aparecendo ali. Você confessou que sua mãe cozinha melhor do que seu pai. Quer dizer, quando seu pai faz, você não gosta de comer, não, é? Então, de verdade, quem é o chefe da sua casa? Rapaz, aí eu não sei não, porque a mulher grita o mais alto. Quem é o chefe na sua casa? É seu pai? Mas se sua mãe cozinha melhor, quem manda é ela, pai. Meu pai nem manda. Ei, gente, eu me teletransportei e agora eu queria mudar de assunto rapidinho. Você aí, você já tem o cartão da casa? Tá esperando o quê? Faça hoje mesmo o seu cartão da casa, na da casa financeira, mais perto de você. E aproveite todas as vantagens do cartão. Quer saber quais são? Então segura aí, menino. Com ele você tem até 50 dias pra começar a pagar as suas faturas. Além de contar com o programa Fidelidade para saques sem juros. Eu disse sem juros. E tem mais. O cartão da casa acaba de lançar um aplicativo que você baixa rapidinho no seu celular para ter o controle total dos gastos do seu cartão. É demais, né? Além de você poder contar com multifidelidade, onde suas compras viram prêmios. É só se cadastrar. A Cunha, menino, é muita vantagem num só cartão, né? O meu tá aqui, ó. E o seu, cadê? Cartões da casa, mais serviços, mais vantagens. Mais crédito, mais confiança. Legal, meu amigo, minha amiga do Rizzo. De volta no Bom de Papo. E hoje o Bom de Papo, o chefe Juarez Campos aqui, batendo um papo com a gente. Juarez, você já passou por muita coisa nessas aulas, shows que você faz pelo mundo aí. Tem alguma gaffe que você lembra, que você pode contar pra gente aí? É gaffe que, na verdade, não foi minha. Eu tava num shopping, Belo Horizonte, um shopping de decoração. Fui dar uma aula show de Natal pra 300 pessoas. O primeiro prato só que ia degustar. Os outros pratos eu ia fazer só pra demonstrar que era uma ceia de Natal. Aí cheguei cedo, organizei junto com os alunos, fiz o prato da degustação. Mas eu ia servir por último. Porque senão todo mundo come, vai embora. É, claro. Quando eu fui mexer fogão elétrico, o fogão não funcionou. Aí veio o engenheiro do shopping, nada funcionou. Viu o eletricista, não funcionou. E eu falei, e agora, como é que eu faço? E tá dando tempo, tá dando tempo, aí eu comecei a conversar com as pessoas. Olha, eu vou primeiro fazer essa receita aqui, que é fria, não precisa de fogo. Eu vou servir pra vocês. Servi. E nada do negócio funcionar. Sentei em cima da bancada e comecei a contar a casa. Comentei a contar a história e falei da outra receita. Falei disso, falei daquilo. Dei outras receitas que pediram. Quase duas horas depois, na hora de terminar quase o evento, voltou a luz do shopping, falei, agora nós vamos fazer o prato. Ah, professor, faz não, continua o papo, tá bom pra caramba. Foi assim, e eu saí, cara, e eu não fiz os pratos. Eu morri de vergonha. Aí terminou, sortearam, tiraram fotografia, fui pro hotel. Me levaram pro hotel, vim embora pra Vitória. Falei, vai ser um... Me contrataram pra cozinhar, eu não cozinhei. E aí, um dia eu recebi um e-mail do diretor lá, de marketing do shopping. Quando eu ouvi, falei, vai falar, não vou te pagar a caixinha, não vou falar nada. Que nada. Ele tava me dando um elogio pelo jogo de cintura que eu tive. E o fato de não ter sido uma estrela. Ele falou assim, não tem fogão, vou embora. Muitos chefes fazem isso. Não, eu resolvi o problema. E hoje em dia, essa empresa, ela tem Brasília, tem... Todo final de ano, eu tô nos shoppings deles fazendo evento. Olha só que legal. Porque na realidade, você não dá uma receita. Você faz um show de humor. É, ela faz um sufoco. A sua aula show é um show de humor. E fala disso, a gente falando em humor, a gente vai ligar agora pra um chefe. O chefe Ivan, seu amigo. Você vai dizer ao Ivan que você vai fazer uma... Tá estudando um novo prato, tá pesquisando um novo prato. E os ingredientes estão aqui nessas folhas. Mas ele vai falar que eu tô no programa, não? Não, você vai falar que você tá em casa pesquisando um novo prato na cozinha do seu restaurante. Tomara que ele atenda, né? E... Você é de cozinhador, é dormir de tarde, nunca vi isso? Então vai lá, toma. Bota aqui, bota perto do microfone. Aí, 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 aí tá beleza. Oi? Fala, paraguaio. Quem fala aí? Quem fala aí? É Juarez que tá falando, pô. P***, parece que... Esse argentino tem mais de paraguaio. Mais do que tudo. Desculpa, desculpa te acordar essa hora que eu tô fazendo aí. Rapaz, tô lendo aqui, você acredita que tô lendo? O argentino sabe ler, você tá bem. Tô, eu vou fazer uma hortinha em casa, né? É, ele tá lendo. Tô planejando aqui, como é que eu vou fazer, né? Entendeu? Ó, eu tô desenvolvendo uma receita nova aqui, tô com os ingredientes, deixa você me ajuda. Eu tenho olho de boi, tripa de porco, peito de cabra, risoto de caranguejo, açafrão, pimenta malagueta, canela, pimenta, deixa eu ver mais o que, sardinha, pimenta malagueta, genipapo, a gente nem sabe o que é genipapo, cupuaçu, e buchada de bode. Dá pra fazer uma receita com isso? Dá, rapaz, dá. Dá sim. Não precisa, vai ter pressão batata. Com batata aí já vai ajudar. Ah, se tiver batata, misturou tudo, fica bom. Coisa de argentino. Não. Ô, chefe. Deixa eu passar pra você. Ô, chefe. Alô, chefe Ivan? Quem fala? Quem tá falando é o Rocinho Macedo, Tom e dos Coros, tudo bem? Tudo. A gente tá aqui no programa, que inclusive quero lhe convidar já pra você vir bater um papo comigo aqui. O Juarez tá me dando entrevista, a gente quis ligar pra você, pra Juarez... O chefe que você admira muito. É, o chefe que você admira muito, pra saber se você tava achando que ele tava doido de fazer uma receita com tanto ingrediente diferente. Não, a gente tá me chamando, ele ainda me chamou na bruxa. Chefe Ivan, um abraço, sucesso aí. Mas é bom ele saber que eu admiro ele. Fica com Deus. Que figura, cara. Você era bruxa, né? Pra fazer alguma coisa desse jeito. Juarez, o papo da gente tem que ser umas cinco entrevistas dessas. Quando você mora perto do estúdio, aqui em Porto de Março... Faltou alguém, você me aviva. À tarde eu tô em casa... Você vai voltar cada vez. Você teve a questão, faltou, faltou um cara, até esse aqui. Só que na próxima você tem... Vou trazer um fogãozinho que eu tenho. Faz uma receita, porque eu quero comer também. Fazer um ligãozinho, um fogãozinho. Você vai se dar esse bom ingrediente? Só quero rir, não. Eu vou trazer os ingredientes, velho. Amigo Juarez, que bom. Sucesso pra você. Você de casa fica com muita sorte. Saúde, sonhos, sucesso e sorriso sempre. A gente teve aqui com essa figura, chefe de Juarez Campos. Que figura, cara. Até mais, já. Um filme bem legal. É bom de papo, bom de papo.